O que é isso? Oh my god gente! O Minecraft fez os seus truques mais uma vez. Incrível como é que eu me sufei agora. Estão a ver isto? Uau! Isto é SkypeBlock com LuckyBlock. Olá a todos. Aqui fala o Bruno Fermet. E hoje trago-vos mais um vídeo de SkypeBlock com LuckyBlock. Aqui para o meu canal. Da última vez nós ficamos num episódio de continuar a farmar ouro. E finalmente, finalmente conseguimos livros. E isso foi algo que nós conseguimos no episódio anterior e que foi um grande sucesso. De facto, foi a melhor coisa que poderia acontecer agora nestes últimos vídeos. Depois de muitas tentativas sem sucesso. E bem pessoal, neste vídeo nós vamos continuar. Nós temos que continuar a fazer tarefas. E pronto, já temos aqui a oportunidade de fazer várias coisas que ainda não poderíamos. Nós vamos começar a mudar um pouco a nossa forma de jogar. Porque, nesta série agora, nós podemos começar a fazer aquilo que seria mais tarefas para tentarmos conseguir mais forças. E uma delas seria continuar a farm de... 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 Pronto. A farm de... De ouro. Nós já temos as condições para continuar. Mas queria realçar ainda que... Ainda temos que fazer uma coisa antes de... Continuamos. É que nós já podemos fazer também o lugar das ovelhas. Para quem não se lembra. E o lugar das ovelhas vai ser tão importante. Porque vai nos dar lã. E lã vamos precisar para várias coisas. Pronto. Já temos aqui a nossa plantação de melancia. Já está pronta. Vou só coletar aqui as abobras. Para voltar. Até que assim não volte-me o vazio. E bem pessoal. É um episódio então que nós temos que aproveitar para fazer várias tarefas. E vamos a isso então. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Mais coisas de fazenda que tem. Vamos lá. Ok. Temos que aproveitar pessoal. É um bom episódio. Conseguimos toque suave também no último episódio. Que é uma notícia fantástica. Estávamos mesmo a precisar. E conseguimos mais mineiros. Estamos cada vez mais fortes pessoal. E estamos cada vez melhores para nos preparar para o que aí vem. Também completamos duas conquistas. Falta-nos fazer esta. Já podemos fazer a do laboratório também. Conseguimos fungo da nether. E fungo do nether vai-nos também dar mais forças ainda. Nós agora vamos ter que pegar gravel. Eu não sei se eu tenho experiência ou uma pá boa. Eu acho que eu não tinha pá boas. Se não for o caso vamos ter que pagar mais um bocadinho de ouro. Para tentar juntar aqui alguma experiência assim por dizer. E pronto. E está a começar a chover. Eu não sei o que eu estou a fazer. Ah. Tenho que deixar isto aqui. Tem 60 fungos do nether. Temos as primeiras sementes de balancias aqui. Isto porquê que está aqui? Isto era para estar aqui. Isto era para estar aqui. Pronto. Vamos começar então a fazer peções. Não temos muitas mas é o suficiente que temos aqui. Pronto. Já tenho aqui uma garrafa com água. Vamos agora fazer isto aqui. Deixe-me só ir aqui ao... A minha vestida. Perfeito. Vamos agora... Até ali um Pikmin. Vamos agora... Fazer isto. Nós vamos fazer peções de velocidade. Porque vamos precisar. de açúcar. Nós conseguimos açúcar através de bruxas. Por isso... É a melhor forma de nós conseguirmos. Outra coisa importante neste episódio é que já podemos fazer. Já podemos fazer funil. Sim. Já podemos acabar a... Acho que já temos... Não. Ao final não. Esqueçam. Nós precisamos de 9 funils. Nós ainda não temos ferro suficiente então. Ok. Vamos fazer isto. Eu vou fazer de... Vou fazer de 1 minuto e meio. Mas com velocidade de 2. Eu quero fazer muitas tarefas hoje pessoal. Muitas tarefas. Há muita coisa que já se pode fazer nesta ilha. E agora é só esperar que isto acabe. Entretanto. Mais coisas que eu quero fazer neste episódio. Vamos tentar pegar experiência então. Pegar experiência de tudo o que tivermos. Porque vai ser fundamental. Vai ser mesmo fundamental. Conseguirmos experiência porque... Como eu disse. Está cada vez mais difícil. E agora aproveitei para reparar a espada. E está. Mais uma conquista feita pessoal. Laboratório local. Agora temos aqui. Ainda temos algumas conquistas para fazer. Temos esta do arco. Ainda que eu não consegui fazer. Temos esta do porco. Montar um porco e cair de um pinhasco. Temos a das vacas que ainda não é possível. E temos esta do bolo. Esta do bolo eu creio que nós já conseguimos fazer. Ou não. Eu acho que ainda não podemos fazer. Eu só tenho dois baldes. Por agora não vou fazer o do bolo. Eu também não sei se tenho ovo de galinha. Não. Eu também não tenho ovo de galinha. Por isso. Ainda não tenho como fazer esta. E pronto. Vou deixar estas poções comigo. Elas vão ser bastante úteis. Não agora. Mas vão ser úteis mais tarde. Temos aqui uma rare potion. Eu vou utilizá-la para coisas futuras. Não é agora que eu vou utilizá-la. Ela vai servir para mais coisas em breve. Mas por agora não tem essa utilidade. Bem. Sendo assim agora. Vamos. Passar a próxima tarefa. Que é. Vamos ter que juntar. Experiência para arranjar uma boa pá. E daí. Nós vamos até aquela fortaleza. Para conseguir. Muito agrével. Para acabarmos o jardim. E começarmos a construir. A zona das ovelhas pessoal. Porque nós também. Vamos ter que construir uma zona com terra. Na zona das ovelhas. E depois. Quero começar então. A pensar na farm de ouro. Que já está há muito tempo. Mais de um ano sem mexer. E por isso. Temos aqui então. Muitas trefas. Uma atrás da outra. O que eu estou agora à procura de armadura. Porque eu estava sem armadura. E pelos vistos. Ok. Agora é isto que eu queria. Mas. Ok. Eu não sei o que eu fiz com a minha armadura. Eu acho que eu vou partir. Eu vou ir assim. Não ligo. Não ligo. Não ligo mesmo. Já não. Espera. Temos três baldas. Afinal. Temos três baldas pessoal. Vamos ver. Pronto. Então. Só temos mesmo de fazer o. Só temos de arranjar um ovo então. E depois vou arrumar isto. Isto está uma bagunça. Por agora vou deixar assim. E vamos então à próxima tarefa. Que é. Farmar experiência. Porque. Vai ser preciso. Temos que farmar. 30 de experiência. Tem um zumbi. Como é que eu spawno ali fora. Não sei. 30 de experiência então pessoal. Vou farmar. Por isso eu vou acelerar então esta parte. E. Já voltamos então pessoal. Fiquem daí. Fiquem daí. Fiquem daí. Coop enviai FIS. Tchau. Tchau, tchau. 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 É tipo... Tchau. 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 ouro como podem ver mas pronto agora sim vamos passar à próxima tarefa a próxima tarefa vai ser então juntar gravel onde é que nós vamos juntar gravel nós vamos juntar perto da zona da fortaleza sim nós vamos tomar cuidado porque desta vez não podemos nos arriscar como fizemos da outra vez mas vou utilizar endrapearls para me ajudarem com esta tarefa se calhar me dava jeito de mais umas vou chamar aquele endrapearls boa consegui mais três endrapearls o que é fantástico vamos então é isso pessoal eu vou acelerar então outra vez esta parte vamos então ir mesmo para em direcção à fortaleza e nós já voltamos aí vamos utilizar as opções também por isso pequeno aí pessoal oh my god gente o minecraft fez os seus truques mais uma vez incrível como é que eu me safei agora estão a ver isto uau se eu tivesse caído na lava teria sido o fim mais uma vez o minecraft volta a fazer os seus truques uau desta vez foi mesmo um milagre teres-me salvado ai 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 o minecraft está fazendo mais uma vez das suas isto aqui não é uma parede isto aqui é um buraco só que quem está daquele lado não vê mas pronto conseguimos pessoal chegamos na zona de gravel sofremos mais uma vez e agora sim podemos então aproveitar a nossa tarefa temos que pegar muita gravel é preciso tomar cuidado que algumas gravel estão soltas bem eu vou então acelerar outra vez esta parte vou aproveitar esta gravel toda e nós já voltamos então pessoal fiquem daí voltem aqui pessoal conseguimos bastante gravel mas ainda não é suficiente sol ainda vamos precisar de mais é o problema é que vamos ter de encontrar mais e encontrar mais significa ainda ir mais além do nether mais para além do nether o que significa que vamos ter de procurar a realidade é que não é suficiente e pronto apesar de haver aqui uma boa quantidade de gravel ainda não é suficiente ainda não é suficiente para aquilo que eu preciso vou ter de procurar mais ainda por isso vamos tentar encontrar outro sítio eu penso que mais diante não sei podemos encontrar mais mas estou com uma ideia de seguir por aqui e tentar descobrir o que é que pode haver por isso fiquem daí pessoal nós já voltamos então vamos tentar procurar o curador bora lá então pessoal fiquem daí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos pessoal, estamos aqui de volta e conseguimos, conseguimos então bastante a Gravel, é Gravel mais que suficiente para fazer estas duas armas. E bem, agora vamos ter bastante trabalho porque fazer isto agora rápido não vai ser. A realidade é que não vai ser rápido. Fazer o jardim é uma coisa que demora e bastante. Mas o importante é que nós vamos fazer o possível para que isto venha a correr bem. E bem, o mais importante agora é nós tentarmos fazer isto bem e com esta Gravel toda eu penso que vai ser suficiente. Agora, onde é que estão as nossas terras? Eu tinha dois packs de terra. Onde é que as deixei? Eu penso que as deixei lá em cima. Eu vou utilizar agora. Eu tenho as de ouro. Já queria aproveitar estas de ouro para gastar. Já que eu não estou a gastar. Não vou usá-las para outra coisa. Ok, foi esta. E temos aqui então... Ok, vamos ter que fazer este processo todo. Ok, pessoal. Ah, mais uma coisa. Como sabem. Eu peguei. É preciso tochas ali. Ok, para quem não se lembra. Pronto, eu tenho 64 tochas mas... Depois vou fazer mais. Pronto, agora nós vamos ter que ir para esta área. Onde está o jardim dos villagers. Pronto. Um zumbi é aluguros. Oh my god, tem um zumbi na minha aldeia. Espera aí. Morre. Como é que ele entrou? Será que... Ah, a mesa de trabalho. Ok, isto foi um erro que eu cometi. Não deveria ter feito assim. Assim ele já não deve entrar. Sim senhores. Vamos então... Ver aqui uma coisa. Quer dizer, nós temos isto. Por isso, nós vamos então acelerar esta parte outra vez, pessoal. E nós... Já voltamos então para tentar acabar este jardim. Até a próxima. Vamos lá. Nós vamos lá... Nós vamos lá... Nós podemos adiv partializarlo antes. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta pessoal, obrigado por aguardarem. Finalmente está pronto então o nosso jardim. Agora só falta mesmo abrir as portas e basicamente já está, já está concluído. A grama ainda vai demorar um bocado para crescer, mas já está pronto e os villagers podem já entrar e se divertir bastante. O jardim ainda vai demorar algum tempinho para crescer, mas está seguro, está totalmente seguro, os monstros não vão spawnar aqui e é um lugar que eles podem aproveitar e bastante. E aí está. É um lar que eles têm todo direito e acredito que em breve venha a produzir animais. Agora eu não posso fazer mais nada a não ser deixar o jardim crescer. a relva, a grama vai decrescer conforme o tempo. Aproveito ainda para pegar algumas como puderam ver e pronto. Eu disse que neste episódio eu iria fazer ainda a zona das ordeias, mas eu estou a ver que o episódio já está muito, muito longo. O jogo, por exemplo, com duas horas de gravação só nestes momentos. Não sei quanto tempo vai ficar na edição, mas talvez vai ficar para aí uns 40 minutos, provavelmente. Enfim, tivemos muitos momentos neste episódio e tivemos muita coisa, tivemos ouro, tivemos... Enfim, para nós acabarmos este episódio vamos então sim abrir os leaky blocos e no próximo episódio vamos então fazer a zona das ovelhas, que é exatamente o que nós fizemos com o jardim em que vamos ter que tirar todo o chão de madeira e daí vamos ter que transformar em terra. Vai também ser bastante trabalhoso, mas a realidade é que é assim que as coisas funcionam. E pronto. Bem pessoal, vamos deixar aqui as enxadas e vou então me preparando para a fase final deste episódio que são os leaky blocos. Vou dar então a última acelerada e nós já voltamos pessoal. Fiquem daí! Estou aqui de volta pessoal e começamos com a obsidiana, o que é excelente, vamos precisar dela para o próximo episódio. A armadura de diamante vai ser boa a armadura de diamantes. Vai ser boa a armadura de diamantes. Vai fazer para encantá-la. Oi! Pegaste-se! A vida da mãe. Continuares? Oh não! Oh não! Oh não! Isto não é bom! Ah! Isto é um exército de neibas! Eu vou morrer! Morrei! Não quero nada para o dia fazer! Oh! Eu vejo que isto daqui é bocado! Eu vejo que isto daqui é bocado! Ah! Ah! Eu vejo que isto daqui é bocado! Não quero nada! Ah! 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 Estou aqui de volta pessoal, vamos continuar. Como é que eu sobrevi a isto? Não sei, mas consegui sobrevir a isto. Mais uma vez temos uma aranha. O Minecraft faz estes truques aqui. Vamos lá ver. Será que eu consigo tirar estas larvas? Estava bastante jeito, menos larvas aqui. Esta área está muito perigosa. Aqui tem uma aranha viva por aí. Pronto pessoal, conseguimos. Vamos continuar. O guardar, ainda temos mais alguns zumbi logs. Estão por aqui. Um, dois, três. Ou sois. Ou sois. Está bem. Vamos algumas aqui. Vou guardar. Vamos ao próximo. Ah ok, um zumbi gigante. Isto é um boss. Tem que matar. Isto vai demorar um bocado. Normalmente os zumbis gigantes podem dropar ferro, se não me engano. Estão por aqui. Estão por aqui. Ah tá. Obrigado. Deixa eu comer aqui. Estão por aqui. É isto. Ohhhhh. Mais lucky potions, pessoal. Temo uma muito má e outras muito boas. E nove boas. Vamos ver uma coisa. Para lá é a má. Ohhhhh. Bem é possível para uma das caixas. Ok, vamos ver as boas. As boas sempre são coisas interessante. Vamos lá ver. Ahm.... Daqui a pouco eu vejo Daqui a pouco eu vejo Daqui a pouco eu vejo Vamos continuar Oh mais comida Mais coisas de peixe Está bem Ao menos implica não buscar mais O que é isto? Oh um bloco de ouro O que é isto? Oh um bloco de ouro Ainda vamos ter mais daqui a blocos Pessoal Mais um Ok vou tentar por aqui O que é isto? Armadura de ouro Abóboras Só isto que as pão O que é isto? Uma Evil Potion Isto é bastante raro Uma Evil Potion Ainda não tínhamos uma destas Uma Evil Potion é uma poção do mau Isto pode ser ótimo para Por exemplo Para algum boss Isto não vai dar efeito Ao Wither Nem sequer ao Wither Acho que pode dar efeito ao Dragon Ah não acho que o Dragon É a Evil Potion pode ser bom Para alguma coisa Algum mob assim muito forte Talvez os Umi Gigante Os Umi Gigante até que é fácil Qualquer outro mob é mais Pode ser bom para algum momento crítico Mas não é algo que vai garantir a tudo Bem pessoal Eu vou acelerar isto outra vez Eu tenho que arranjar uma picareta E tenho ainda de Fazer mais um Lucky Block Por isso Nós já voltamos então pessoal Tchau Vamos lá então O último Lucky Block Olha só o que veio Veio mais livros Veio mais livros Mas eu já não preciso mais Já consegui o primeiro Mas está bem Só agora que os livros querem aparecer Olha mas isto é bom Porque Vai acabar por não ter que Comprar mais Lucky Blocks Só faltam as Lucky Potions Por isso vamos ver o que é que as Lucky Potions Se tem a nos oferecer Coelhos Ok eu tenho que arranjar uma maneira de os pegar depois A não ser que apareçam no jardim O que é isto? Oh muita comida Muita comida Gostei Conseguimos Super Pool por 10 minutos Temos que aproveitar depois Temos que aproveitar depois Conseguimos uma bolacha Conseguimos uma bolacha Pela primeira vez Lembrando que não há cacau Por isso Ok Mais comida O que é isto? Armadura Está bem Oh Consegui muito açúcar Isto pode ser importante para fazer poção Mais livros encantados Mais livros encantados E temos aqui Ohhhh Temos um livro de pilhagem 3 Oh my god Isto é muito importante Isto é muito importante É guardar O que é isto? Ah eu acho que a tinha que estar perto Estamos com velocidade a 3 também E mais uma Mais uma coisa Olha temos aqui outra forma de conseguir melancia Afinal não é só nos baús Mas tinha a mãe Também andava por ali Muito bem pessoal Conseguimos Conseguimos mais itens importantes Eu não vou conseguir levar tudo agora Mas quando puder eu levo Por acaso devia aproveitar que estou com o speed Para levar tudo Oh isto é uma maravilha Por isso eu vou tentar ir e voltar Já que estou com muito speed Vai facilitar E de que maneira esta viaja Porque se alixo o ghast Rápido antes que o ghast me quebra o portal Se ficar preso no Nether É assim um desastre Consegui uma bigorna Também Oh isto é muito bom Bem precisava de uma bigorna também Vou guardá-la Vai ser importante Estes livros são extremamente importantes Temos muita comida Mais comida Comida não nos vai faltar Bem precisava Vamos Isto aqui está bem Isto aqui está bem Temos sopas Guisados Poção Mais poções Lança Lança Batata Lança Lança Consegui também uma armadura de diamante Conseguimos mais obsidiana Obsidiana vai ser extremamente importante Obsidiana vai ser mesmo muito importante aqui E pronto Pessoal vamos aproveitar que estamos com Muita velocidade E um grande super pool E vamos tentar Vamos tentar Apanhar os itens que falta Atenção aos ghastos É um ótimo item para aproveitar Ótima maneira Maneira de aproveitar Este speed é do melhor que tem E aí está E pronto pessoal Nós vamos terminando o nosso episódio por aqui Se vocês gostaram Deixem o vosso like O vosso favorito Wow Minecraft a fazer os seus truques também Hummm Já sabem O canal do Bruno de Forma Vai continuar a trazer muito skyblock com o Lucky Block E... E basicamente é isso Da minha parte então é tudo Muito obrigado a todos E vemo-nos na próxima transmissão pessoal Tchau pessoal E fui Tchau